Giro de Itália 2021, vigésima primeira etapa, última etapa, contra-relógio individual, 30 km. Vou tentar ser objetivo, passar pela etapa, pelos principais acontecimentos, e daí a gente bate um papo no final. Esses são os 30 km do contra-relógio individual, planos com... Seria improvável que houvesse alteração na classificação geral, mas com certeza haveria uma disputa interessante pela vitória da etapa. Agora, um dos principais nomes, sem dúvida nenhuma, Filipe Ugana, mesmo ele tendo tido um papel fundamental ao longo das 20 etapas, ele não teve uma participação em alguns momentos específicos ou em algumas etapas específicas. Ele literalmente trabalhou como um super gregário praticamente em todas as etapas, inclusive em etapas decisivas, onde eles passavam por montanhas e mesmo assim o cara desse tamanho, o especialista, encontra relógio. O cara teve uma participação fundamental, não havia dúvida de que ele iria ter uma boa classificação, mas a vitória, o cara tem que subir na bike e fazer os 30 km o mais rápido. Tudo corria bem, as parciais, até o momento que furou o pneu. Da forma como o contra-relógio é disputado hoje em dia entre os caras que estão lutando pela vitória da etapa, um pneu furado é praticamente a certeza de que o resultado foi por água abaixo. Trocou a bicicleta, voltou para a bike e cruzou a linha de chegada. Naquele momento ele tinha um melhor tempo, mas o Cavanha, que era o segundo favorito, estava fazendo o percurso de 30 km, tudo parecia relativamente bem, não existia ainda a certeza de que ele poderia fazer um tempo melhor do que o Filipe Ugana. A dúvida é se ele faria um tempo melhor que o Filipe Ugana ou não, acabou quando ele errou essa curva, errou a tangente, errou a velocidade, foi para o chão, subiu, voltou para a bicicleta rapidamente. O Filipe Ugana assistindo, até o Filipe Ugana fez assim, tipo de italiano, meu, que merda que ele está fazendo. Enfim, o Cavanha voltou para a bicicleta e os dois tiveram problemas. Mesmo assim, o Filipe Ugana, ele foi o mais rápido, é a quinta vitória consecutiva em contra-relógio e numa grande volta, ele nunca perdeu um contra-relógio numa grande volta, o Filipe Ugana. Então, como os dois tiveram problemas, quando a gente olha a classificação da última etapa, é uma etapa que reflete exatamente a característica, a qualidade dos atletas. Aliás, uma particularidade desse giro de Itália, quando a gente olha praticamente todas as etapas, foi um giro de Itália sem polêmicas negativas, aquelas polêmicas que acabam ou destroem o brilho de uma vitória que é encoberto por polêmicas, por desavenças. Não, foi um giro de Itália limpo, foi um giro de Itália extremamente competitivo e quando você olha todas as etapas e a classificação geral, dá a impressão, ou pelo menos eu tenho essa impressão, que essas classificações de etapa e a classificação geral, ela reflete exatamente o que deveria acontecer para quem acompanhou todas as etapas. Esse é o Cavanha, frustrado, é claro, com um erro. E daí o grande momento, a cereja do bolo do dia, eram os 10 últimos ciclistas, que são os 10 melhores ciclistas na classificação geral, ou os 15 melhores ciclistas, porque havia uma chance muito pequena de alteração do pódio, mas havia uma chance relativamente grande de alteração ali, de acomodação dos top 10. Então, caras como o Martínez, que teve um papel também fundamental na vitória do Egan Bernal, campeão nacional colombiano, ele era um cara que poderia e ganhou colocações com um ótimo contra-relógio. Caruso, sem palavras para falar sobre o Caruso, eu acho que os três caras da classificação geral, eles estavam satisfeitos e ao mesmo tempo eles sabiam que ali no contra-relógio não era o dia de tentar fazer alguma coisa, porque o tempo é muito grande, então entre arriscar fazer algo, e mesmo porque nem o percurso, nem um percurso plano, o máximo que qualquer ciclista poderia tentar fazer é ganhar alguns milésimos de segundo nas curvas, nas partes mais técnicas, é o máximo. Mas não é um terreno que teria montanha, um terreno ou algum trecho com vento contra, o vento a favor, então era um contra-relógio plano, limpo, por mais que um ciclista fosse muito melhor que o outro, dificilmente eles tirariam um minuto, um minuto e meio, dois minutos. Então, acho que todos estavam confortáveis em fazer um contra-relógio limpo, fazer um esforço que garantisse com que as três primeiras colocações se mantivessem como estava. Esse é o Egan Bernal, dispensa comentários, o Yeats dispensa comentários, essa é a bicicleta linda, essa pintura, não sei porque o Egan Bernal não usou essa bicicleta, ou se essa bicicleta era do Egan Bernal, certo? Porque a bicicleta é rosa, linda a bicicleta. Aqui é o João Almeida, na verdade, entre os top 10, eu acho que o João Almeida, quem gosta de fazer análise aí, eu acho que o João Almeida, ele teve o melhor contra-relógio de longe do top 10. Até o resultado do contra-relógio, até o resultado do João Almeida, reflete exatamente o que aconteceu ao longo do Giro de Itália. Eu acho que o João Almeida, ele teve o melhor resultado entre todos os atletas, quando você considera a característica e a responsabilidade que ele tinha quando ele começou, que era ser o super gregário do Renko, e ao mesmo tempo não ter o apoio da equipe como ele poderia. Mas não era de se esperar que ele tivesse o apoio, porque a equipe não é voltada para isso. Então, mesmo assim, ele provou que, assim como no ano passado, ele tem características e talvez esse ano a única coisa que ele fez foi reforçar que ele é um grande ciclista para lutar pela classificação geral, inclusive com esse contra-relógio. Incrível! Martínez cruzando a linha de chegada, o Filipe Ugana torcendo pelo Egan Bernal. Eu acho que o Filipe Ugana, na verdade, entre torcer para dar tudo certo com o Egan Bernal e terminar com o título e a preocupação dele de ganhar mais uma etapa, eu acho que a aflição dele maior era Egan Bernal, por favor, cruza logo a linha de chegada, a gente precisa comemorar e se dentro dessa comemoração tiver mais uma vitória de um contra-relógio, ótimo. Mas eu não acho que estava na prioridade dele máxima. O Yeats, tanto o Yeats, quanto o Caruso, quanto o Egan Bernal, eles fizeram um contra-relógio, dava a impressão que era um contra-relógio estratégico, talvez acompanhando, talvez não, com certeza acompanhando o tempo, recebendo as informações, nada poderia ser muito diferente do que estava acontecendo. Egan Bernal cruzando a linha de chegada, deve ter muito alívio nessa história. A vitória de 2019, daí quem assistiu a entrevista, teve alguma entrevista dele falando que ele saiu no Tour de France de 2020 pelas portas do fundo, isso com certeza deve ter incomodado ele, ele queria provar que ele é um cara que poderia ganhar uma outra grande volta e está aí mais do que provado. O Egan Bernal foi o cara mais jovem a ganhar o título do Tour de France, e a partir daquele momento, a grande pergunta era se essa nova geração dos jovens, eles conseguem ganhar uma grande volta e transformar essa vitória em conseguir gerenciar a pressão e fazer com que essa primeira vitória se torne o ponto inicial de uma carreira consistente com outras vitórias em outras grandes voltas ou até mesmo na mesma grande volta. E o Egan Bernal foi o primeiro ciclista não só a provar que um ciclista jovem pode ganhar uma grande volta e como ele começa a provar que um ciclista jovem pode ser consistente e começar a acumular resultados em grandes voltas. O que? A pressão psicológica que esses caras passam. Uma grande volta é extremamente complexo. tem o trabalho em equipe, a pressão da equipe, são 21 dias que algumas coisas dão errado. Você não precisa ter nenhum dia excepcional, mas você tem que tomar todas as precauções possíveis para que você não tenha um dia catastrófico com você ou com a equipe. Então deve ser algo extremamente complicado. Por isso, justamente por conta dessa complexidade, eu geralmente tendo a imaginar que as equipes que possuem apenas um líder, um foco específico, elas têm uma chance maior de serem bem-sucedidas. Porque não existe a divisão de atenção. Existe um risco maior, porque se um grande líder cai fora, você tem que contar com performances extraordinárias, como o Caruso, mas aí passa a ser um elemento que você não tem muito controle. Simplesmente incrível. E o Egebernal fez um bom contra-relógio, hein? Agora, com um cara desse para se inspirar, na mesma equipe, no mesmo ônibus, trocando uma ideia, dois monstros. Isso faz diferença. A torcida colombiana, as equipes, todas as equipes percebem o quanto importante é ter a torcida colombiana. Todas as equipes, estrategicamente, elas têm que contratar um ciclista colombiano, porque se elas não contratarem um ciclista colombiano, elas não têm isso daí. Eu fiquei surpreso, porque como brasileiro, eu imaginei que brasileiro gosta de futebol, certo? Que brasileiro é um torcedor apaixonado. Quando eu mudei para Miami, durante a Copa do Mundo, brasileiro acha que gosta de futebol, brasileiro acha que é apaixonado. Porque quando o brasileiro vê o que o colombiano faz, é uma coisa... é louco. É simplesmente uma coisa de outro planeta. E eu tenho certeza, e boa parte desses vídeos, tanto do ciclismo, quanto do mountain bike, é tentar trazer a atenção dessas equipes, desses ciclistas, para entender que os brasileiros, eles também são apaixonados. Estamos no caminho, certo? Aqui a emoção da família, com a conquista do Egan Bernal. Essa é a classificação geral. Então, quando a gente olha essa classificação geral, para quem assistiu as 21 etapas, Egan Bernal, eu me sinto extremamente satisfeito, no sentido, como espectador, de olhar essa classificação geral, porque eu gosto da sensação, de que o cara que ganhou uma grande volta, ele teve uma ajuda, e participação fundamental da equipe. Indiscutivelmente, a equipe teve um papel fundamental. Eu tinha todas as minhas dúvidas do mundo, para imaginar que isso não aconteceria, por conta de como a Ineos, ela deu umas derrapadas, do momento que deixou de ser Sky, para ser Ineos. Mas, pelo que eles mostraram, nesse Giro de Itália, pelo critério do Dauphiné, que começou, pelo que pode acontecer no Tour de France, mais do que merecido. Eu gosto de imaginar que, outras equipes, elas poderiam se espelhar um pouco, nessa característica, e fazer igual. O ciclismo é um esporte, que demora décadas, para as outras equipes, só ficam criticando, em vez de fazer a mesma coisa, que é acessível. Como aconteceu com o medidor de potência. Todo mundo reclamava, demorou o que? Uma década, para outras equipes, aderirem ao uso de uma ferramenta, essa ferramenta não garante título, mas essa ferramenta, ela pode ajudar o título. Em vez das pessoas fazerem a mesma coisa, que é acessível para todos, elas só criticam. Então, eu espero que outras equipes tenham esse senso real de equipe e de comprometimento. Mas isso é uma coisa que eu não acho que o ciclismo tem que ser assim de forma universal. Isso é o Samuca torcedor individualmente. Eu acho que, como esporte, para assistir, é super interessante ver equipes com diferentes características. Será que eu me fiz entender? Eu estou me bagunçando aqui. Bom, eu me empolgo, eu acabo falando, esqueci que era para falar da classificação em geral, certo? Bernal, Caruso a 1 minuto e 29, o Yates a 4 minutos e 15, o Vlasov, fica de olho no Vlasov, ele é um jovem talento, a gente não teve muita oportunidade de ficar de olho no Vlasov, mas querendo ou não, as atenções não estavam sobre o Vlasov, mas está lá, ele na quarta colocação, numa grande volta, um ótimo resultado. O Martínez, com certeza, eu fico imaginando o seguinte, eu falei todo esse blá 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 da Ineos, eu quero saber se a Ineos vai ter o mesmo know-how de administrar grandes nomes dentro da equipe como a Quickstep tem. A Quickstep, eu não acho que ela tem que se envolver nesse negócio de classificação geral, esquece, os caras são extremamente bem sucedidos, eles conseguem ter vários nomes, eles conseguem distribuir vitórias para todo mundo e é um formato que funciona extremamente bem. Isso não quer dizer que eles não possam mudar, mas mudar para a grande volta é abrir mão de várias oportunidades de vitória. A Ineos, ela tem nesse momento, ela tem muitos ótimos ciclistas e esses ciclistas estão na fila esperando, ok, cadê minha chance? Cadê minha chance? Cadê minha oportunidade? Cadê minha chance? E eu quero ver, como espectador, eu falei super bem, agora o próximo passo para elogiar é como que os caras vão lidar com tantos ciclistas esperando na fila por chance de vencer grandes voltas, porque eles contrataram praticamente caras de grandes voltas e você só tem três grandes voltas por ano e eles tem pelo menos cinco, seis ciclistas que tem chance de ganhar uma grande volta. Estou curioso com essa história, o que vocês acham sobre isso? O Martínez, João Almeida sem palavras, João Almeida vai para outra equipe, cabeça no lugar, tomara que ele seja um cara que consiga lidar com a pressão de ser o capitão de uma equipe, isso não é algo fácil, a gente já viu historicamente muitos e muitos ciclistas que tem uma ótima performance até eles se tornarem capitães. A hora que eles se tornam capitães, pronto, o exemplo mais recente é o próprio Mikel Landa, que era um monstro até o momento que ele resolveu discutir na frente das câmeras com todo mundo vendo no ônibus da Sky, ele literalmente deu um xilique, para quem não sabe porque eu falo que ele é xiliquento, porque ele estava ali no ônibus fazendo a volta calma no rolo e ele simplesmente discutindo com todo mundo na frente das câmeras e ele perdeu o controle porque ele achou que ele deveria ter recebido a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, pelo que parece, o João Almeida é bem diferente, ele é muito mais pé no chão, tanto é que no giro do ano passado perguntaram para ele se a montanha fosse mais longa, daí ele falou se o pássaro não tivesse asas ele não voava, ou seja, ele é um cara pé no chão, ele não fica viajando na maionese. Romain Bardet foi uma surpresa para todo mundo, Hill Cart, muitos, bom, enfim, Hill Cart, ele teve uma participação, uma ótima participação, eu não sei se é exatamente o que ele queria ou o que ele esperava ou o que a equipe esperava, eu sei que a Education First tem se mostrado cada vez mais competitiva. Tobias Foss e o Dan Martin. eu nunca vi esse cara, o Brace Ford, tão feliz, tão eufórico quanto na entrevista que ele deu após o Giro de Itália. Agora, ele geralmente é um cara mais contido, feliz, dando risada, extremamente feliz, e eu comentei naquela etapa, qual foi a etapa? na penúltima etapa que o Castro Viejo ele era um cara fantástico porque ele gerenciava o que estava acontecendo e o Martinez, talvez até mesmo por ser menos experiente, ele era mais eufórico, daí teve aquele momento que ele ficou, deixou o o Egan Bernal um pouco para trás, teve que voltar e o Brace Ford, ele falou exatamente sobre o Castro Viejo, que ele teve um papel fundamental porque ele é um cara calmo, ele é um cara que entende que um momento ruim você não pode se desesperar e você também não pode se empolgar com algo que está acontecendo que você imagina que você pode fazer uma grande diferença e no final das contas aquilo pode se voltar contra a própria equipe. E ele disse que o Castro Viejo ajudava o Egan Bernal a não se desesperar como por exemplo quando o Caruso começou a abrir tempo e o Brace Ford falou você imagina um cara jovem o Egan Bernal vendo o segundo colocado indo embora e parece que nesse momento foi o Castro Viejo que deve ter falado recebendo rádio e isso aqui ei, fica tranquilo tempo suficiente relaxa fica na minha roda e vamos embora bem bacana estava feliz aí o careca esse é o Egan Bernal na Androni Diocatoli então os caras devem estar bem orgulhosos de terem de ser um passo importante na carreira profissional do Egan Bernal sem comentários para o Egan Bernal monstro dono da marreta dono da marreta total total sem dor nas costas ou com dor nas costas de novo quando fala ah, na dor nas costas e etc todos os ciclistas ali estão sofrendo alguma coisa após 21 dias ou após a rotina de treino deles é difícil você chegar para algum ciclista ali e perguntar se está tudo bem o está tudo bem quer dizer ah, estou lidando aqui com dor aqui dor ali não sei o que e eu nunca vi o Egan Bernal justificar a má performance ou a não performance no futuro por causa da dor nas costas o que eu achava estranho era os comentaristas ou alguém dizer falar assim ah, o Egan Bernal vai ter um ótimo um ótimo giro de Itália se ele não sentir a dor nas costas isso não faz muito sentido certo? porque todos os ciclistas ali tem desafios então se todo ciclista for levantar a mão eu falo assim eu não fui bem porque eu senti dor no joelho eu não fui bem porque eu senti dor aqui dor ali porque eu tenho limitação porque eu tive doente porque eu perdi um parente enfim eu não gosto desse tipo de justificativa com certeza ele teve problemas muito mais do que a gente pode imaginar porque não dá para passar 21 dias andando forte sem problemas certo? mas assim como ele outros tiveram e ele foi o melhor sem ser risco ser que mais que nós temos? ah, isso aqui foi a classificação do dia Filipe Ugana apenas 12 segundos Remy Cavanha não tem o C os dois tiveram problemas é... sei lá ah o Filipe Ugana furou o pneu sei lá porque furou o pneu escolheu um pneu muito leve muito rápido não sei entendeu? o Remy Cavanha ah, se ele não tivesse errado a curva se ele não tivesse errado a curva mas ele errou a curva se ele não tivesse errado a curva talvez ele não fizesse um tempo tão rápido ele estava fazendo um tempo rápido justamente porque ele estava fazendo acima do que ele deveria fazer viajou na maionese Eduardo Affini é... o Sobreiro João Almeida 27 segundos do Filipe Ugana que é o melhor contra-relogista do planeta nesse momento ou seja João Almeida é um monstro nas montanhas e é um monstro no contra-relógio o que é fundamental para a classificação geral nesse momento essa é da 11ª 20ª colocação até que enfim eu vi um cara tomando champanhe por conta do negócio da máscara parece que os atletas perderam de beber galera bacana o Egan Bernal e deu duas goladas deu essa imagina o cara levinho desidratado cansado se bobear bebe e já cai para trás lindo ver champanhe é para isso mesmo é para comemorar aqui eu acho que os três estão extremamente felizes não deve existir nenhum tipo de sentimento se tivesse acontecido ou se eu tivesse forçado não aconteceu o que aconteceu e está aí muito bacana ver esse pódio o que falar desse cara ainda mais com essa onda de abandonarem grandes voltas para ir se preparar para outra prova esse cara apesar das minhas reservas que eu tinha muitas em relação a ele no começo da carreira dele ele nesse momento mais maduro da carreira dele ou menos polêmico mas continua um cara que chama atenção que é divertido que é vitorioso daí na entrevista dele ele disse que faltava essa camisa de clamino na coleção dele então alguns enquanto alguns ciclistas comemoram e o país quase vai abaixo por conta de uma vitória esse cara ele tem coleção de vitórias e coleção de camisa camisa verde camisa de clamino é um fenômeno o que vai falar do cara Roche Bouchard é não Diofret Bouchard Diofret Bouchard rei da montanha parece que o último cara a ganhar uma conquistar a camisa de rei da montanha no giro de Itália foi o Bernard Rinault se eu não me engano foi o que eles comentaram durante a transmissão e esse é o Egan Bernal que acumulou a camisa branca monstro sem o que falar eu estou sem palavras esse é o final deixa eu voltar aqui quem que merece ficar na imagem esse é o final do giro de Itália eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês foram 21 dias na verdade 21, 22 foram 23 dias de diferentes opiniões diferentes perspectivas e o o nosso canal ele continua um ambiente extremamente agradável nos comentários todo mundo participa todo mundo critica todo mundo dá as diferentes opiniões e mesmo assim continua um ambiente super gostoso eu adoro ler os comentários eu tenho certeza que tem outras pessoas que também gostam de ler os comentários então obrigado por todo mundo que assiste obrigado por todo mundo que comenta obrigado por todo mundo que comenta os comentários e eu o meu único desejo o meu único objetivo é fazer com que de alguma forma mais pessoas passem a ter o interesse e a apreciação por esse esporte que é simplesmente incrível certo? abraço tchau galera sou péssimo em despedidas a única coisa que eu posso falar é que daqui a pouco tem mais